O vídeo a seguir é um documentário jornalístico que não visa influenciar a nenhuma espécie de crença, religião ou vertente teológica, ou seja, não é um conteúdo de opinião. Trata-se de um vídeo de caráter informativo, baseado em diversos artigos sobre a temática, e o julgamento das informações deixamos a critério de cada espectador. Metatron é um anjo no judaísmo que pode ser encontrado em textos judaicos antigos. Ele também é considerado parte de alguns ramos do cristianismo. Existem duas crenças comuns sobre a origem do Metatron. Uma sugere que Deus o criou como um anjo muito poderoso e sábio com diversas habilidades. De acordo com a outra crença, Metatron foi primeiramente criado como um ser humano chamado Enoque, e Deus o transformou neste anjo poderoso depois que ele foi levado ao céu. Você pode ter visto uma versão um pouco peculiar deste personagem na série Supernatural. Porém, quando lemos a história original, percebemos que existem muitos outros detalhes. Metatron faz a maioria das suas aparições em textos judaicos extremamente antigos e focados no misticismo, assim também como escritos ocultistas. Segundo a tradição rabínica, Metatron era o maior anjo. Também é dito que Metatron serviu como um escriba celestial e que ele escreveu as palavras de Deus. O que é estranho é que não existe um consenso a respeito deste anjo enigmático. Ele é uma figura misteriosa sobre a qual ninguém sabe muito, mas o pouco que descobrimos nós vamos compartilhar com você a partir de agora. Antes eu peço licença para te lembrar que o like fica a sua preferência se você achar que este humilde trabalho merece. Ah, e o sino de notificações é serventia da casa. Eu sou o Júnior Lutero e você é muito bem-vindo ao canal. A História do Anjo Metatron Mistérios do Livro de Enoque Apesar das poucas informações escritas sobre Metatron, o que não faltam são inúmeras crenças e teorias ao seu respeito. Por estar diretamente ligado à figura e ao Livro de Enoque, ele se torna um dos maiores enigmas da angiologia. Para entendermos pelo menos um pouco deste mistério, precisamos compreender mais sobre quem são os anjos e qual é o seu papel em toda essa história. Angeologia é um ramo da teologia que estuda os anjos. Como os pais da igreja não demonstraram interesse especial pela natureza dos anjos, pode-se dizer que as bases de doutrinas angeológicas que temos hoje foram formuladas por Santo Agostinho no século IV. Segundo o pensador cristão, os anjos teriam uma natureza puramente espiritual e livre. Comentando o Gênesis, Agostinho definiu as funções destes seres celestes que seriam responsáveis pela glorificação de Deus e pela transmissão da vontade divina. De acordo com a doutrina angelológica agostiniana, os anjos estariam voltados tanto para o mundo espiritual quanto para o mundo visível, no qual interviriam com certa frequência. Para Agostinho, os homens e os anjos tinham semelhanças notáveis, tendo ambos sido criados à imagem de Deus. Ademais, ambos seriam criaturas inteligentes. Mais tarde, Gregório Magno acrescentou algumas noções angelológicas ao pensamento agostiniano. Segundo ele, o homem teria como função ocupar nos céus lugares abandonados por anjos caídos. Os anjos são criaturas puramente espirituais, dotados de inteligência e de vontade. Às vezes aparecem na forma de homem, de mulher, de criança e geralmente são alados e imortais. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Os anjos são uma extensão de Deus. Anjos e homens seguem caminhos paralelos de evolução. Enquanto que os homens evoluem para a luz, os anjos evoluem na luz. O crescimento e a evolução dos anjos estão ligados à sua capacidade de atrair para si uma das virtudes divinas para posteriormente irradiá-las sob forma de bênçãos. Sua missão é atuar dentro da luz do amor e sua evolução é medida pelo poder e pelo brilho da sua luz. Dentro desse vasto ramo da angiologia, alguns anjos se destacam. Um deles é o anjo Metatron. O verdadeiro significado do nome Metatron ainda gera muitos debates. Alguns dizem que isso pode significar aquele que guarda ou aquele que serve atrás do trono de Deus. Muitos acreditam que o seu nome vem da palavra grega metador, que se traduz como mediador ou guia para medir. No entanto, existem outras interpretações para o significado do seu nome. No original hebraico, o seu nome pode significar o guardião do relógio ou ainda protetor do tempo. Não existe consenso sobre o significado do seu nome, mas estudiosos afirmam que tem origem no termo Metatron, Hekhalot, Merkabah, que teria origem nas antigas palavras mágicas hebraicas, Adiriron e Dapdapiron. Também se sugere que foi retirado do nome persa Mitras. Em referência ao Talmud, por vezes, Metatron é identificado como a alma do Messias, como o anjo de Yavé ou o anjo do Senhor, ou como representante de Yavé. A palavra Metatron é numericamente equivalente a El Shaddai, supremo provedor ou interpretativamente todo poderoso. Em hebraico, gematria. Portanto, é dito que ele tem um nome como o seu mestre. Metatron é chamado de o rei dos anjos. As crenças também afirmam que ele governa a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, com certeza, a crença mais popular e intrigante dentro do judaísmo é que Metatron e Enoch são a mesma pessoa. A Torá e a Bíblia dizem que Enoch viveu 365 anos, justamente o número que representa o anjo. Segundo a Bíblia, Deus o separou para si porque ele era muito perfeito. E a crença judaica diz que ele se tornou Metatron ao chegar no céu e se tornou guardião e escritor do Livro da Vida. Em outras escrituras, ele é mencionado como o anjo da guarda das crianças. O misticismo judaico diz que Metatron era o anjo que liderava o povo hebreu durante seus 40 anos no deserto. Outras aparições de Metatron na literatura clássica judaica é no livro de Enoch, onde ele desempenha o papel de príncipe do mundo e ganha as características sublimes que geralmente lhe são atribuídas. Muitos judeus antigos acreditavam que Enoch foi transformado no anjo Metatron. Um trono magnífico foi erguido para ele ao lado dos portões do sétimo palácio celestial e um arauto proclamou em todo o céu a respeito de Enoch que, dali em diante, ele deveria ser chamado de Metatron nas regiões celestes. No meio, meu servo Metatron, príncipe e líder sobre todos os príncipes do meu domínio, com a única exceção dos oito príncipes augustos e exaltados que levam o meu nome. Qualquer anjo que tiver um pedido a me propor deve apresentar-se diante de Metatron e aquilo que a meu comando ele ordenar, vocês devem observar e colocar em prática, pois o príncipe da sabedoria e o príncipe do discernimento estão a serviço dele e irão lhe revelar as ciências dos celestiais e dos terrestres, o conhecimento da ordem presente do mundo e o conhecimento da ordem futura do mundo. Quando Enoch foi transformado em Metatron, seu corpo tornou-se fogo celestial, sua carne tornou-se chama, suas veias, fogo, seus ossos, brasas ardentes, a luz dos seus olhos, claridade celestial, seus glóbulos oculares, tochas de fogo, seu cabelo, flama reluzente, todos os seus membros e órgãos, faíscas ardentes, e sua constituição um fogo consumidor. À sua direita cintilavam chamas de fogo, à sua esquerda ardiam tochas de fogo, e por todos os lados ele era cingido por tempestade e redemoinho, por furacão e soar de trovões. De acordo com vários escritos não canônicos, Metatron é o anjo mais poderoso. Na hierarquia celeste, ele é o primeiro e o último anjo. Existem várias expressões usadas para se referir a Metatron. No Talmud e no Targum, Metatron é o elo entre a humanidade e o divino. Segundo a crença judaica, Metatron aparece inúmeras vezes na Bíblia, embora ele não apareça exatamente com seu próprio nome, mas ele é indicado como certos personagens da Bíblia. Por exemplo, em Gênesis 32, ele seria o anjo que lutou com Jacó. No entanto, este papel é dado a muitos outros anjos. Além disso, muitos acreditam que ele é o famoso vigia relatado em Isaías 21. Na série Supernatural, na oitava temporada, o personagem Metatron aparece como o escriba de Deus, aquele que escreveu todas as palavras do Deus Supremo para definir o futuro do universo, da humanidade, de todas as criaturas feitas por ele. Mas com o decorrer das temporadas, Metatron se demonstra ser um vilão, onde ele começa a executar um plano maléfico que ele estava tramando, e assim ele engana os anjos do céu, os demônios do inferno e os seres humanos na Terra. Mas, como sempre na série Supernatural, ele é impedido por Sam e Jim Winchester. E você, o que pensa a respeito disso? Fala aí pra gente nos comentários. Não se esqueça de ajudar o canal enviando o link deste e de outros vídeos que você gostar para todos os seus amigos via ZapZap e pelas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Até nosso próximo encontro. Shalom. Transcrição e Legendas Pedro Negri